Então, o talento serve, o talento serve, o desenvolvido, um dedo indicador e um polegar compositor, se não para apertar gatilhos, ao contar as cifras, notas que não constam em minha partitura, e se não estende a mão para apertar uma outra mão, o que traz no peito é uma pedra dura. O capital embrutece os corações das pessoas, e o homem já não pode mais circular dentro de si, se amar. Mas, se o peito aperta, e o homem se guixar lá de mais que acerta o teu, na pedra bate, tanto bate, até que fura. O capital embrutece os corações das pessoas.